Bom dia, meus 225 grupos de WhatsApp, aqui é o Bebê Festa, por linha da cerveja, o terror dos políticos com bomba. Senhores, eu quero pedir o Conselho Tutelar de Coelho Neto, que comece a andar nas festas, porque assim, a gente vê aqui em Coelho Neto muitos de menores bebendo cachaça, se prostituindo em festa. Eu nunca vi uma ação do Conselho Tutelar de Coelho Neto para combater essa onda de violência em Coelho Neto, que é os de menores. Eu só vejo o Conselho Tutelar lá na delegacia da civil para poder soltar os caras que andam roubando o celular, que é de menor. Mas cadê o Conselho Tutelar de Coelho Neto? Que até o exato momento, os eventos que tem nunca foram lá, porque criança de menor não pode passar de 10 horas da noite. Criança de menor não pode ficar até 4 horas de manhã bebendo bebida alcoólica, isso é um crime, isso é um crime, não é municipal, é um crime federal. Eu acho que o Conselho Tutelar tem que pegar e começar a agir e trabalhar, não ficar só em casa, dormindo e deixando as crianças na rua. Eu peço uma resposta do Conselho Tutelar, porque eu vejo muito nas festas as crianças bebendo cachaça, cheirando droga e nunca vi uma ação do Conselho Tutelar. Eu espero que esse vídeo aqui sirva de inspiração para o Conselho Tutelar. Não sou inimigo do Conselho Tutelar, pelo contrário, eu sou amigo. É por isso que o Homem Bomba está pedindo que o Conselho Tutelar comece a andar nas festas. O Conselho Tutelar alguma vez já pediu um anjo da Prefeitura para poder remover essas crianças de festa, já fez algum, como é que eu posso dizer, ofício à Polícia Militar para acompanhar, já fez algum ofício à Polícia Civil para também acompanhar. Então, a partir de hoje, eu vou estar fazendo a cobertura com o Conselho Tutelar nas festas. Eu espero que o Conselho Tutelar, a partir de hoje, não fique com raiva do Homem Bomba, porque o Homem Bomba é da paz, é do amor. O Homem Bomba só quer que ajudar. Então, se é para ajudar, eu quero que o Conselho Tutelar comece a trabalhar, comece a cobrar dos pais. Por que seus filhos ficam bebendo alcoólico? Por que os seus filhos ficam até quatro horas da manhã nas festas? Então, isso é uma ação de todos. Todos têm que ajudar. E o Homem Bomba está aqui para ajudar. Não está aqui para querer fazer A ou B ser prejudicado. Então, eu espero que o Conselho Tutelar, a partir de hoje, comece a andar nas festas. E falar para todos os comerciantes, quem vende bebida alcoólica, para de menor, pode ser preso. Ok? Aqui é o Bebefest. Unida, cerveja e o terror dos políticos como bomba. Fui. Eu já estou aprendendo aqui nesse celular aqui que me deram, viu, gente? Aí é engraçado. E aí é engraçado. E aí é engraçado. E aí é engraçado. E aí é engraçado.